Igor! Ele vai encerrar o programa! Simbora! Eu tô solteiro já tem mais de mês Tô, tô, tô de volta pra vocês Eu me libertei já tem mais de mês Tô, tô, tô solteiro outra vez Quem me quer, quem me quer? Diz aí Quem me quer, quem me quer? Diz aí Quem me quer, quem me quer? Diz aí Joguei a aliança fora com os amigos ou curti Quem me quer, quem me quer? Diz aí Quem me quer, quem me quer? Diz aí Quem me quer, quem me quer, diz aí Hoje eu vou beijar na boca e pra balada vou sair Tô de boa, tô de boa Tô curtindo a vida, conhecendo outras pessoas Tô de boa, tô de boa Tô top bonito, pra quem vou sofrer à toa Tô de boa, tô de boa Tô curtindo a vida, conhecendo outras pessoas Tô de boa, tô de boa Tô top bonito, pra quem vou sofrer à toa Eu tô solteiro já tem mais de mês Tô, tô, tô solteiro outra vez Eu me libertei já tem mais de mês Tô, tô, tô de volta pra vocês Quem me quer, quem me quer, diz aí Quem me quer, quem me quer, diz aí Quem me quer, quem me quer, diz aí Joguei a aliança fora e com os amigos Vou curtir quem me quer, quem me quer Diz aí, quem me quer, quem me quer, diz aí Quem me quer, quem me quer, diz aí Hoje eu vou beijar na boca e pra balada eu vou sair Tô de boa, eu tô de boa Tô curtindo a vida, conhecendo outras pessoas Tô de boa, tô de boa Tô top e bonito pra quem vou sofrer na toa Tô de boa, tô de boa Tô curtindo a vida, conhecendo outras pessoas Tô de boa, tô de boa Tô top e bonito pra quem vou sofrer na toa Tô de boa, tô de boa Tô curtindo a vida, conhecendo outras pessoas Tô de boa, tô de boa Tô top e bonito pra quem vou sofrer na toa Tô, tô, tô de boa Tô top e bonito pra quem vou sofrer na toa